De movimentos feitos por pequenas mãos surgem as primeiras obras de arte. Na AMAT, Associação de Moradores do Alto da Torre, uma oficina promovida pelo Museu Padre Toledo está levando o aprendizado de modelagem em cerâmica a crianças. A ação educativa faz parte do projeto Tenda do Toledo, que promove atividades que vão além das paredes da instituição. Esse novo guardo de mediadores, que são todos da Universidade de São João del Rey, eles propuseram, vinculado à ação educativa do museu, um projeto chamado Tenda do Toledo, que é um projeto que visa sair do museu e ir para a periferia, ir para as comunidades que não estão ali naquele centro histórico. Então a proposta é essa, é fazer essa mediação com a comunidade mesmo, aproximar mais a comunidade do museu Padre Toledo. Juan é estudante do curso de artes aplicadas da UFSJ e está sendo mediador da oficina. Segundo ele, a iniciativa é toda voltada ao público infantil e tem como objetivo exercitar a liberdade criativa. A gente voltou o foco para a criança, então a gente vai trabalhar modelagem livre, o que a gente chama de modelagem por belisque, né? E a gente vai fazer brinquedos, o que vai ser bem livre, o que a criança quiser pensar na hora e quiser fazer. Aqui, mais de 20 crianças estão aprendendo noções sobre o ofício, muitas tendo o primeiro contato direto com a arte. E entre teoria e prática, a palavra de ordem é uma só, imaginação. Quando tem uma oficina aqui, é legal, pois a gente pode aprender muitas coisas. Eu uso a imaginação mesmo na hora.